Nesse choro falando de amor Você é ridícula Ou não é? Que covarde, porque se eu estivesse de pé você não se atreveria Experimenta um dia uma delícia Que assim, que assim vai ser a noiva substituta com tudo que tem de dar Olha aqui, olha bem, na tua cara, pra você nunca mais esquecer Fica no jornal, fica com o noivo, fica com o anel E agora você vai tomar um bom banho Fica com esse doido, o que você vai fazer? Vai lá atrás do seu rio É isso mesmo que eu entendo que você nesse momento esteja a fim de trocar um engenheiro por um médico O que que é isso? Vai fixar o que? Não foi pra isso que você veio aqui pra se vingar? Ei, coro Agora chega Não, 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 não Olha, 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 olha Eu não sou da sua mãe, não Por que me seduziu, opina? Ai, pobrezinho, né, pobrezinho O lobo foi seduzido pela chapeuzinho vermelho O que você quer? Atrapalhar meu casamento Ela tá de casa com um médico e só você não percebeu O que você vai fazer? Vai me matar? Eu não vou matar você, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dar um banho Para, Marcelo, para, Marcelo, me lave Para, Marcelo, me lave Eu não tô à venda Ainda bem, né, querida? Porque se tivesse ia morrer na prateleira Porque ninguém ia comprar Para, 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 para Para, para, para É doida? Eu torço, sujeira Eu não vou tirar esse filho, mãe, mesmo que você queira Você tem coragem de dizer Se quer de pensar que eu possa mandar você tirar um filho O que que é isso? Fala! Você acha que eu vou divorçar a cometer um crime? Fala! 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 Fala!